Música Sozinho ficando doente, coração tá naquela E a culpa é toda dela, dela Na verdade nós somos em quatro Eu, o peixe, o cachorro e o gato Cê nem sonha com o que tá acontecendo Mas eu vou contar o peixe Tudo bem, Rosana? Tudo bom? Dá um beijo aqui, ó Rosana, então vem aqui, dois beijos Três, pode ser? Aqui, um, quatro, que aí começa bem o ano Pra casar Vamos ver o primeiro assunto aí, ó Quer ver o que aparece? O que tem aqui? Ah, mentira! Comida! Batata doce é comida O senhor produz batata doce? Batata doce Tem uma roça de batata doce, é isso? É, pode deixar que eu abro aqui, deixa eu ver O assunto do seu Guimarães Briga! O senhor já brigou com alguém? Briguei, mas sou polícia, corrigi muita briga Vamos ver o assunto que você pegou Vamos lá, olha aqui Religião Você vai na igreja? A parte mais... É, hoje não vai muito não Mas já foi? Já fui evangélica Já fui evangélica Mas hoje você não frequenta nenhuma igreja? Não, nenhuma 2017 Isso foi o assunto Chique! Você pegou um assunto bom, hein? Ô, bom! Como bom, hein? A verdade nós somos em quatro Eu, o peixe, o cachorro e o gato Você nem sonha com o que tá acontecendo Já que você tirou comida, o que você gosta de comer? Ah, não é? Eu gosto de arroz, feijão e churrasco, né? É carne Gente, mas não precisa de mais nada Eu também Arroz e churrasco, acabou! Bota um vinagrete ali, um molhinho Por que que o apelido do seu pai era barata? Porque eu... Gente, eu tô morrendo de curiosidade Depois que você veio do Nordeste aqui pra Abraú, né? Você nunca mais voltou? Nunca mais voltou Tem parente lá? Minha avó faleceu, só tem um tio lá Tem um tio lá só? Um só, que não faleceu Que não tá vivo ainda? Não, ele tá vivo Tá vivo? Tá vivo Ele saiu e tava chuviscando e ele levou um guarda-chuva No bar Ah, quando ele abriu o guarda-chuva, saiu umas baratinhas De dentro do guarda-chuva? Uhum Aí, apelidou de barato A gente já tem uns 50 anos Você tem uma fábrica de velas? É, eu tenho uma fabriquinha de vela pequenininha Mas eu vou me mantendo com ela E faz aquelas velas pequenas, vela grande Tem vela do sétimo dia Do jeito que o freguês precisar, eu tô pronto pra atender Como é que foi a paquera, assim, entre você e o Sebastião? Ele que me paquerou É? É Ele tomou a iniciativa Foi Aí ele chegou em você e falou assim Oi Maria, tudo bem? Foi assim? Foi, foi Eu quero pedir a sua mão em casamento É Foi assim? Foi, mas eu não dava nem ligar pra ele Poxa, vira, olha só o coração gelado Era tudo mentira Na verdade eu tô Deitado na cama Pensando na gente Sofrendo sozinho Você lembra do dia do seu casamento? Sim 8 de... 8 de outubro De 77 8 de outubro de 1987 Mas você lembra o que aconteceu no dia antes do casamento? Aqueles momentos que antecedem? Olha, a gente tava muito emocionado E o povo fica tudo olhando o noivo Se quiser até matar os baratos Daqui? É Da sua família? É Da sua família é muito grande A sua família? Já tentaram matar a sua família? É não Falaram que ia passar um veneno lá Pra ver se matasse as baratos Mas ia ter que ser dos mais fortes que tem Porque barato é duro de morrer Aqui tinha um padre Chamava padre João Ele já morreu Ele falava Não se preocupa A hora que a noiva aparecer Ninguém mais olha de você A hora que a noiva aparece Você pode sumir da igreja que ninguém te vê O meu gato faz um mês Eles não se conformam Que a maldade que você fez O peixe no ar Quarta sentindo falta sua Querendo mergulhar na garra Hoje sábado desta semana Está em Braúna A cidade recebeu o programa Para o primeiro talk show de rua Da temporada 2017 A nossa conversa está cheia De revelações e curiosidades O peixe no ar Quarta sentindo falta sua Querendo mergulhar na garrafa de amado O que está escrito aí Vamos ver Casamento Casamento Acho que é a minha cara Você é casada, solteira? Não, eu sou Ah, está em andamento, né? O processo está em andamento É, 20 anos, nas costas Então Viagem Me fala uma coisa Me fala uma viagem legal Que você já fez Eu fui uma vez para a Americana Foi muito gostoso Eu passei muito tempo assim Com a minha família Eu conheci pessoas que eu não conhecia Animais Animais, você tem animal de estimação? Não Não? Não Mas já teve? Não Gato, cachorro, coelho, macaco Nada? Não gosto Não gosto de animal de estimação? Porque dá trabalho Dá trabalho Comida, água, bebida, leite, tudo Dá despesa, né? Abre aqui que saiu Índio Índio! Ah, olha só Aqui em Braúna tem bastante índio Aqui em Braúna tem bastante índio São mais de 150 índios É, a gente tem uma aldeia em Catu Catu Uma aldeia indígena E eles estão sempre aqui na cidade também Utilizam o comércio daqui São pessoas muito legais E o pessoal aqui de Braúna Toma bastante sorvete? Bastante Coisa boa Abriu um bom negócio Um bom negócio Pra mim foi ótimo Até quero agradecer os meus freguês Que compraram muito sorvete meu Nesse fim de anos Desejo pra eles Tudo de bom pra eles Você é solteira, casada, enrolada, divorciada, viúva Tico-tico no fubá? Tico-tico no fubá sempre tem, né? Miserra Solteira Olha, a primeira que respondeu Tico-tico no fubá Adorei a sua sinceridade Nossa Eu sou uma vendedora que eu não tomo sorvete Sou apaixonada pra vender o sorvete Minha caneta até caiu de susto Você não toma sorvete? Não toma sorvete E sei o sorvete que é bom Só vendo sorvete, bom 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 E qual é o sabor que mais sai? Chocolate Ai, gente, tô apaixonado por Braúna Aqui tem tereré? Tem, muito tereré Você toma tereré? Tomo, tomo sim Tereré? Pai da tarde, sim Tereré, eu não tomo muito Mas tereré é diurético Sim, sim, faz muito bem Faz bem? Faz, faz bem É preciso, porque eu comecei o ano agora Numa tarefa de um regime Eu também Você também? Gente, essa é a semana internacional do regime Eu nunca gostei de sorvete de Deus de criança Mas meu sonho era vender sorvete Eu achava que se vendia sorvete ia ficar rica Eu queria ficar rica Ficou? Não, mas eu consegui comprar uma casa Consegui ter meu carro do ano Mas eu vou bastante em rodeio Vou bastante em eletrônica, bailes Eu adoro Quer dizer, falou em festa Tamo junto É só chamar a Alicia, gente Que ela vai mesmo Tenho três netos Três netos? É Os netos tomam sorvete? Nossa, as minhas netas me dão muito prejuízo A avó não toma sorvete, não gosto Mas os netos? Os netos adoram Mas você tá nova Você tem que casar de novo Caso nada Não lavo zorba de homem Nunca mais na minha vida Mas você fala assim Eu posso casar Mas você lava as suas zorba Que eu lavo minha calcinha O que você faz pra se divertir aqui em Brauna? Aqui em Brauna Não tem quase divertimento Como assim, gente? De divertimento a gente faz Bota um rádio Amado Batista Liga Sai dançando Não, Amado Batista Eu não gosto Não gosto, Amado Batista? Não gosto A vela de citrone Ela diz que afasta o mosquito da dengue Ela afasta o mosquito da dengue Mas só que ela perde o perfume muito rápido Você gosta do Luan Santana? Eu gosto Você é fã do Luan Santana? Eu sou muito fã Se você ficasse frente a frente com o Luan Santana Como você tá comigo agora O que você ia fazer? Aí ia dar um abraço nele Beijar ele É? Então faz de conta que eu sou o Luan Santana Não parece que você tem 17 anos Você já fez plástica Não, plástica é sol Não pôs um botox assim Nada É o sol mesmo Lá em 1973 Estava em Mirandópolis Na rádio No som da rádio Anunciou que estavam Doando Uma criança Para quem queria adotar uma criança Você quis Eu quis adotar Mas o meu sonho Meu sonho é operações especiais O BOP O BOP O BOP Que eu sei que tem mulher lá E se elas conseguiam Então eu acho que eu tenho capacidade suficiente para ir Claro que tem Então o seu sonho é entrar no BOP Mas quantos votos você teve no total? Ah, na época Vamos 90 votos 90 votos Puxa, se tivesse 92 Sim, sim, beleza Por dois votos, gente Que situação E o que aconteceu aqui? Você caiu? Não pergunta não Que eu não posso falar Caiu? Boa cerca Não, ainda que é um caso sério Deixa aqui Mas ralou Começou o ano toda ralada Bem na véspera do ano Ralou na véspera? Ralou tudo A Maria já está me chamando de amor Não tá bom? Tá ótimo Olha só Mas seu marido não vai ficar com ciúmes? Não, não Ele tá trabalhando Ele não tá vendo? Não Ele tá trabalhando na roça Pulamos a cerca Ele tá trabalhando na roça E aí